e fala galera do canal coça top e como é que vocês estão beleza pessoal mais um vídeo para você hoje te dando uma dica certo é a dica é o seguinte é certo ou errado é quando você da primeira partida em seu veículo né é você já acelerar já saiu com carro é pisar fundo né é e não esperar o tempo correto ali para o carro estabilizar a aceleração e o óleo circular pelo motor certo então vamos lá e vamos fazer na prática hoje galera vou estar ligando o carro vou estar funcionando ele ok vou estar te mostrando aqui ó no painel aqui é o contagiro certo aqui é o o marcador aqui de gasolina ok combustível né e velocímetro e aqui no cantinho temperatura certo é isso aí aí eu vou estar te mostrando na prática hoje é como nós vamos fazer aqui né é o o correto a fazer ok galera não é é correto certo você pegar logo na primeira parte de manhã que você funcionar de tarde não sei a hora que você funciona seu carro que tiver parado na garagem não é correto certo você já funcionar o carro e dá pé fundo né pé fundo é acelerar pisar fundo ou já sair com seu carro porque não é correto o óleo galera ele tem que circular no motor do seu veículo lubrificar as peças principalmente na parte de cima que a parte do cabeçote você funciona um carro você dá pé fundo quando corre um grande risco aí de as peças entram em artrito porque o óleo não circulou no livro ficou as peças e há um tempo correto certo pode ter aí o desgaste prematuro do seu motor e então tá tomando prejuízo aí com manutenção certo vamos estar funcionando ele aqui te mostrando o RPM aqui galera te mostrar aqui ó ele vai dar uma aumentada quando a gente funcionar o veículo certo ele vai passar para mais de mil RPM aí aí quando ele estabilizar ali certo aí é o ponto ideal que você já pode sair com seu carro certo resumindo galera funcionou o carro na primeira partida dá um tempozinho para o óleo do veículo circular tá ok vou dar a partida aqui você vai ver que o RPM ele vai dar uma subida certo e depois ele vai estabilizar vamos lá olha lá o subiu tá vendo tá descendo olha lá o RPM ó vou mostrar aqui para você ver olha aí RPM aí ó a aceleração do veículo e tá baixando ó lá ó tá estabilizando tá baixando tá vendo ó isso é significa galera que o motor está trabalhando e o óleo está circulando corretamente certo sem precisar da pé fundo ok e sem precisar já você sair a doido aí todo sem custo entendeu sem necessidade nenhuma a não ser seja uma emergência bem né uma emergência mesmo assim não há necessidade galera espera aí um pouquinho uns minutos aí certos segundos aí o óleo circular no motor do teu carro ó lá baixou pronto tá vendo pronto aí galera ele baixou aí ó lá ele tem que trabalhar aí ó o motor está estabilizado aí agora certo você pode observar que ele deu mais de mil RPM o giro depois desceu pronto aí o motor já tá trabalhando corretamente tá vendo além a lenta já entrou em ação aí você quiser agora ó aí você já pode acelerar ó tá vendo e saiu com seu veículo certo essa foi a dica de hoje o correto é a primeira partida que você deu seu veículo é esteja aí ó certo a lenta do carro aí abaixo de mil RPM né entre mil abaixo de mil aí que é onde ele fica contando aí corretamente e aí você pode estar acelerando seu veículo ok galera você que ainda não inscrito nosso canal se inscreve certo estamos aí na meta aí de chegar mil inscritos e precisamos de sua ajuda ok você que gosta do nosso trabalho aí você que gosta aí de nossos vídeos aí certo nos dá essa força aí se inscrevendo em nosso canal certo estamos na meta aí para chegar mil inscritos dá aquele like aí ok um abraço para todos vocês aí e e até os próximos vídeos fui galera tchau